Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIO ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GAMERLIO Games. E hoje eu tô passando rapidinho só pra avisar que a última atualização de título em Assassin's Creed Odyssey tem data. Mas antes de qualquer coisa, meu, já assassina o botão do like pra dar aquela baita força que você sabe que só você consegue. E caso não seja inscrito no canal, e aí cara, meu, fica pra cá, dá uma olhada, veja o nosso conteúdo, espia os vídeos, participa de uma live também, quem sabe você gosta, né? Gostando? Faça parte dessa família, se inscreva, será um prazer você aqui com a gente. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Samuel Oliveira. Muito obrigado, Samuel. Galera, façam como ele, cliquem no botão Seja Membro e ajude o canal na linha de frente ganhando também vários benefícios e brindes exclusivos aqui. Caras, o fim de Assassin's Creed Odyssey está chegando. Já não é novidade pra ninguém, né? Nós até já fizemos vídeos sobre isso. E agora, oficialmente, né? A Ubisoft aparentemente colocou uma data, galera. Hoje, a Ubisoft anunciou no site norte-americano o que parece ser o último update da versão do jogo, né? A versão de título e tal, como vocês quiserem chamar. E isso vai acontecer amanhã. Amanhã, dia 17 de outubro de 2019, a versão 1.5.1 vai estar disponível pra download automático, né? Geralmente, a galera deixa já pronto, né? Então, show! Já vai baixar, vai atualizar, talvez você nem veja. Como eu falei, né? Esse anúncio foi feito lá no site da Ubisoft norte-americano. E por isso, tem ali os horários definidos. Já estão ditos também que estão sujeitos à mudança, tá? Mas nós não temos ainda os horários certos aqui pro Brasil, né? O horário de Brasília. Porém, eu acredito que até amanhã a Ubisoft já colocou no site nacional. Eu tô mostrando pra vocês aqui em tela, tá? Pra cada plataforma, o horário. Então, vocês façam aí a conversão, que eu não entendo muito disso. Deixo pra vocês que são mais inteligentes que eu, beleza? Eu dei meio que uma lida, galera. E aparentemente aí, essa atualização, ela não vai trazer algo inovador, né? Não vai ser coisas assim, grandes, que a gente vai falar Caramba, mano! Tipo, não, não vai. É uma coisa assim, bem pequenininha, né? Acho que nem teria motivo pra lançar uma nota sobre isso. Mas, enfim. Eu vou deixar vocês cientes aqui, porque vai que, né? Vocês estejam utilizando ou estejam com problemas no que foi corrigido aqui. Então, vocês já ficam sabendo agora mesmo. Discovery Tour, galera! Pra galera do PC, né? Foi removida aí a opção pré-definida de HUD da versão que é vendida separadamente do Discovery Tour. Vocês sabem que, assim como em Assassin's Creed Origins, né? Aqui em Odyssey, é possível também você comprar pra PC o Discovery Tour separado do jogo, pessoal. Isso existe porque várias universidades no mundo, né? Escolas, professores, né? Escolas e tal, utilizam esse conteúdo riquíssimo nas suas aulas, palestras e tal. Então, vocês sabem que é possível comprar. Bom, ao que parece, nessa versão separada existia uma opção de configuração de HUD e acharam por bem remover, ok? Continuando aí pra galera que tem essa versão separada no PC pra estudos, né? Também foi removida a sessão do histórico de atualizações, tá? Eu vou ser sincero pra vocês, eu não sei o que isso significa, tá? Eu não sei se conforme você tá jogando nessa versão separada, conforme você vai passando pelos lugares, vai aparecendo um histórico de tudo que você fez, tal. Não sei, se você tá jogando, ou melhor, se você está estudando na versão do Story Create Mode separado, conta pra gente o que que é aí. Você tem até hoje pra contar, porque amanhã você vai perder essa função. Também foi resolvido, galera, um problema no Discovery Tour que fazia com que a gente ficasse preso, né? Em algumas estações no mundo do jogo, né? Em algumas ocasiões. Se você já jogou esse modo, você sabe que quando você usa o mapa, né? A gente tem vários pontinhos, várias estações, né? Chamadas no jogo assim, que são os locais onde a coisa toda acontece. São os lugares onde os personagens nos ensinam, né? Muita coisa. Em alguns casos, acontecia da gente ficar preso nessas estações e não tinha como partir pra outra. Então, show de bola, tá resolvido. Story Create Mode. Então, galera, vocês sabem que a Ubisoft disponibilizou também por esses tempos atrás, hein? Por esses dias, né? Uma ferramenta onde você pode construir eternas histórias pra jogar no game. Não só você, como compartilhar pra comunidade inteira e tal. Enfim, vocês sabem disso. Bom, aqui eles estão dizendo que foi resolvido um problema com cálculo de recompensas. A gente já sabe que muita gente fez merda, né? Entre aspas, vocês me entendem. Com esse modo, disponibilizando aí, meu, um farm violentíssimo de XP, de dracmas e tal. E eles já disseram que isso foi corrigido. Porém, aqui a gente tá vendo que mais correções estão vindo pro cálculo das recompensas obtidas a cada missão que você termina quando a outra pessoa cria, né? Então, você entra na missão. Pra quem não conhece, você entra na missão. Você faz essa missão que outra pessoa criou. E no final, você tem recompensas, obviamente. XP, dracmas e tal. E aqui eles fizeram aí mais um recálculo, mais uma melhoria pra que, acredito eu, pra que a galera não faça esses farms absurdos. Uma pena, que tava legal. Bom, resolvemos também, tá dizendo aqui, um problema em que a cena do diálogo podia ficar embaçada quando o estágio do diálogo é definido como um pra um fechado. Faço ideia, não faço ideia do que que é isso. Você trabalhou bastante no Story Create Mode? Você sabe o que isso significa? Conta pra gente aqui. Eu, meu, pulhufas, não entendi. O Destino de Atlântida. A DLC, né, mais recente aí do jogo. Aqui eles estão dizendo que foi solucionado um problema que ficava redefinindo aqueles conhecimentos ISO, né? Quando eles estavam todos reunidos, depois da atualização 1.5.0. Eu, particularmente, eu não peguei esse bug, então eu não sei dizer, assim, na certeza o que que acontecia, mas aparentemente quando você reunia os conhecimentos dos ISOs, era como se nada tivesse acontecido. Ou, o contrário, você pegou ali o conhecimento, parece que você pegou três de regiões diferentes, não sei. Enfim, contem pra gente se vocês pegaram esse bug. Resolvemos um problema que impedia a exibição da missão ISO Beacon. Entendo com isso que tinha uma missão com esse nome lá na DLC, no qual a galera não estava conseguindo acessar. E agora ela está aparecendo disponível pra todo mundo. Beleza? No jogo base, galera, foi resolvido aí um problema numa missão de nome A Godless Blight, que é uma missão onde em determinado momento você precisa ir até um lago e retirar alguns corpos que estão ali mortos, tá? Então, durante esse trajeto, enquanto você está indo pra esse lago, acontecia que se você encontrasse algum inimigo, você lutasse com ele, você morresse, né? Quando reiniciava o jogo, quando você voltava no seu save, né, e continuasse a missão, esses corpos não eram mais possíveis serem removidos do mar, do lago, que seja. E aí, obviamente, a missão não era concluída. Agora, tá resolvido. Foi solucionado também um problema que impedia que os itens do pack do submundo ficassem disponíveis lá na personalização visual, tá ligado? Você tem lá o pack do submundo e tal, só que no momento eu estou usando um traje muito mais forte do que o traje original do submundo, porém, o visual dele é tão legal que eu quero continuar utilizando. Então, a gente vai lá naquelas modificações e tal, e aparece ali pra gente uma tela, uma grade, com tudo que a gente pode mascarar o armamento atual. Enfim, o bug era bem nisso. Algumas pessoas não conseguiam encontrar os trajes, as armas, tal, do pack do submundo pra mascarar o traje que estava usando. Então, isso foi resolvido. Galera, é isso, tá? Tipo, nada assim significativo, absurdo, mas, como eu falei, é legal trazer pra vocês, meu, tudo que tá acontecendo no jogo, tá? Eu espero, acho, né, que essa atualização vai trazer pra gente finalmente aí a skin de nome Melaina pro nosso cavalo, onde nós já mostramos aqui, já tem a galera do PC, já desbloqueou nos arquivos do jogo e que embora a Ubisoft tenha falado que vai chegar pra galera do console esse mês, não disse a data. Eu espero que essa atualização já traga ele pra gente de alguma forma. Se trouxer, eu vou tá falando aqui também, beleza, galera? Pessoal, uma dica rapidinho, hoje é dia 16, o último dia de promoção dos games da Ubisoft, caras. Então, se você ainda não tem aquele seu game bacanudo da franquia Assassin's Creed, corre que a promoção chega até 75% em todas as plataformas, beleza? Corre lá, baixa, que esse tipo de coisa você não pode perder, meu. Eu mesmo já acabei de comprar aqui o meu Assassin's Creed The As You Collection. É, eu não tinha ainda essa versão remasterizada, agora eu vou poder tá fazendo lives e jogando também, beleza? Galera, me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que eu sou muito ativo lá, gosto de trocar ideia com vocês, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!